porque acho que a gente aprende muito guarda muita coisa boa quando é criança ou muito ruim também né eu tenho filhos pequenos né a gente tem bastante filhos pequenos mas eu fico muito preocupado no que a gente vai mostrar pra eles porque eu sei que eu lembrava muita coisa de quando eu era criança boas e ruins eu tenho muito lembrança de quando eu tinha 4, 5 anos então eu penso pô meus filhos vão lembrar disso vão guardar isso então eu tento fazer o máximo de coisa legal a gente inclusive leva eles nas entregas a gente conversa com eles sobre crianças que não tem o que eles tem sabe, que não tem não tem pai, não tem mãe não tem comida, a gente fala muito sobre sabia que aquela criança lá que a gente vai ajudar não tem isso que vocês tem e a gente leva eles pra ver e pra participar porque a gente sabe que isso lá adiante vai fazer a diferença e que eles vão lembrar porque a galera pensa, a criança não vai lembrar lá no futuro não, vai sim eu me lembro de um monte de coisa e pior que as coisas marcantes são as que ficam e o exemplo vai ficando o exemplo vai ficando então é importante que a gente que pra muita criança daqui a pouco o Guido com a Júlia chegar lá na casa carregando uma sacola de alimento porra, vai ser uma lembrança inesquecível pra ele porque daqui a pouco tava com muita fome tava mal e chegar aquela ajuda tudo é as crianças a renovação de tudo vai ser as crianças porque a galera fala como eu falo as vezes porque eu tenho muito humano que se perdeu no crime ou tão preso ou já morreram mas é um ciclo aquilo ali teve um ciclo pra eles chegarem até aquilo quando a galera fala tu defende bandido não eu defendo a prevenção do que os caras não cheguem até lá e eu defendo a regeneração entende? eu não tô falando julgando se o cara errou o cara vai pagar entendeu? mas o cara não vai condenar o ser humano o que eu falo por experiência própria porque eu digo por mim que foi um cara que melhorei muito é que a prevenção salva a opressão mata então é preciso ter essa visão a gente precisa ter uma visão de que se o mano chegou lá é porque ele percorreu um caminho no qual ele não teve a oportunidade de corrigir ou sofreu vários traumas que levaram ele e é um ciclo o pai foi preso a mãe acabou ter que trabalhar e o filho ficou sozinho não foi pra escola ficou na rua tu identifica bem é um ciclo que se repete eu vivo isso eu vivo isso 24 horas por dia meus manos a gurizada que é minha fã são filhos desses caras e eu tento o que? salvar aquela molecada mandar ideia pra elas e o pai é feliz por isso porque as vezes o pai que tá preso ninguém quer que tá preso quem quer ver o filho no crime podendo morrer ou ir preso tu não quer ver se eu fosse o cara mais bambambando a área eu jamais eu ia fazer meu filho estudar e ser um advogado ou ser outra coisa mas tudo menos eu entende? então ninguém quer tá ali as vezes o cara ah mas bandido bom é bandido bom não, o cara não quer tá lá ninguém quer tá 20 anos privado da liberdade entendeu? então existe um ciclo é preciso ter uma visão da vida e das coisas só que as vezes só quem tá dentro vê né as vezes quem tá fora a ponta eu vejo muita coisa em postagens principalmente diário popular a galera só julga julga, julga e aponta até acontecer com alguém da família ou algum amigo então é isso a visão só começa a aparecer quando se aproxima de ti o problema não sei se era esse assunto que a gente tava mas é um pouco da visão que eu tenho e da vivência que eu tenho então a gente precisa abrir abrir um leque pra tudo pra todas as coisas cara, que idade mais ou menos tu acha que tu começou a ter essa visão porque tu fala do esporte que não podia usar droga e tal e fala que tá teve alguns amigos teus que foram pra lá dizer ruins não teve outras oportunidades mas tu também passou por uma situação muito ruim teve alguma coisa dentro de ti que te fez vencer de outra forma o rap que idade cara tipo, meu pai faleceu cedo ah é, não sabia meu pai faleceu muito cedo assim, eu tava no projeto dentro da brigada e recebi notícias que meu pai tinha falecido mas eu já fazia uns dois anos que não vi meu pai e